Oi, aqui é a Ana. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Construct 2. Eu vou mostrar como que faz um jogo de palavras, de você formar o nome, que no caso são animais. Eu vou dar um player aqui para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui a minha capa, Start Game, o jogo vai começar, eu botei 4 segundos, tá? E, na verdade, aparece um animal aqui e você tem que formar o nome dele. Tá? Se essas letrinhas, ó, e você forma, você ganha ponto aqui. Pode colocar mais rápido, para descer mais rápido, porque se a letrinha bate aqui no chão, você perde um coraçãozinho. E perdendo todos os coraçõezinhos, morre, né? Aí, assim, aqui está bem fácil, né, tá? O animal aqui e as letras para você montar, fazer o, formar o nome dele. Mas você pode, um jeito de ficar mais difícil, seria você colocar aqui só a silhueta dele, só, tipo, tudo preto, sem ser o animal em si. Só a silhueta, porque aí você fica mais difícil. Você pode colocar não só como animais, como objetos, só a silhueta de um objeto, para você tentar identificar o que que é. Enfim, eu coloquei 12 aqui, eu não vou fazer, e indo para os 12, você vai lá para a página de que você ganhou, tá? Então, é esse jogo que eu vou mostrar a vocês como que faz. Esse projeto todo, na verdade, eu vi esses, os animaisinhos ali, cadê? Esses bichinhos aqui, não fui eu que criei eles, tá? Esse aqui foi, alguns eu modifiquei. Eu vi esse projeto num, eu nem lembro onde, mas num site gringo aí. Então, eu peguei os animaisinhos e tal, alguns eu criei. Eu modifiquei, eu fiz algumas modificações aí, mas eu vou estar deixando tudo isso aí para vocês, tá? Então, eu vou fechar esse projeto aqui. E vou abrir um outro. Que é o que eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou deixar um capsa aí para vocês baixarem. Para a gente adiantar, como tem bastante coisa, a parte gráfica do jogo, vou deixar aí, você vai baixar o seu capsa assim, ó. Vai estar aqui a parte do start, o game também já montadinho aqui, e a parte do final. Só que as folhas de eventos estão todas em branco, as três folhas de eventos estão em branco, tá? A gente vai fazer aqui. Mas, como eu falei, para adiantar, eu já vou deixar aqui, ó, as imagens, porque aí depois é só vocês ir mudando a imagem aí, o texto, tá? As letrinhas aqui do alfabeto, que aí, para se eu ficar fazendo isso tudo aqui passo a passo, vai demorar muito. Vai ficar um vídeo grande de eu só montando o cenário aqui, tá? Aqui, ó, tô aqui na letra. Eu coloquei aqui o texto aqui, se você quiser mudar, escrever outra coisa, você escreve aqui, tá? Então, enfim, é isso que vocês baixam aí, eu vou deixar aí na descrição, e você já vai vir para esse projeto aqui, com as imagens todas, e as folhas de evento em branco, tá? Como eu falei, algumas imagens eu fui mudando, esses botões, aquele alfabeto, não fui eu que criei, tá? Eu peguei de um site aí, mas, enfim, vamos lá, então. Então, aqui, primeiro tem a... a gente criou aqui um layout de start, isso aqui é um sprite, né? Sprite btn start. Então, aqui na folhinha de eventos, é super simples adicionar um evento do touch, quando o touch on tap é o objeto, né? Quando ele... é... clicar no objeto... cadê? btn start. O sistema... Goat Layout Game, né? Então, básico, né? O touch, clicou aqui, ou o mouse, se você... Esse aqui é touch para celular, né? Mas pode ser o mouse também. Clicou no... no... no start, foi pro... pro Layout Game, que é esse layout aqui, tá? Então, é aqui onde, basicamente, tudo vai acontecer. Eu vou até já fechar aqui essa parte do start, né? Porque... aquilo ali é bem simples. Vamos ficar aqui... em finish, não. Vamos ficar aqui na parte do game. Deixa eu tirar o finish também. E aqui, então, a gente tem a parte do... do game. É... Eles já estão... Essa letrinha aqui, no caso, tá? Com behavior de bullet, tá? Tenho aqui a partícula. Então, já vai estar para vocês aí tudo certinho assim. Vocês já vão baixar, já vai estar prontinho assim. Depois, vocês olham com calma aí o que cada... cada coisinha tem. Então, vamos vir aqui na folhinha de evento. A gente vai criar quatro variáveis globais, tá? Primeira variável... vida. Eu vou colocar que ela vai iniciar com cinco vidas, tá? Ok. Isso. Cinco vidas. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá. Cinco vidas. Vamos criar outra variável global aqui. Vou colocar o nome dela de varlen, tá? Zero. O valor inicial é zero. Outra variável varlen. Também vai ser zero. E a variável de pontos, que também vai ser zero, tá? Então, a gente vai usar essas quatro variáveis aí. Vamos começar, então. Adicionar um evento. Sistema. Vamos start off layout. Então, quando começar o layout, a primeira coisa, o nosso alfabeto será destruído. Cadê? Destruído. A nossa partícula também será destruído. Lembrando que tudo isso daqui já vai estar no CAPS para vocês, tá? Já vai estar lá certinho, assim. O nosso animal, que tem vários animais aqui, vai ficar invisível. O animal vai ficar invisível. Outra ação aqui. Esse array char. Depois eu mostro o que é. O array char. Load. E aqui, eu vou deixar também junto com o CAPS para vocês baixarem, dois arquivos no bloco de notas, tá? O primeiro vai ser esse aqui. É isso aqui. Então, você seleciona. É só para facilitar, para eu não ter que ficar digitando isso tudo aqui, tá? Copia. Fecha aqui. E você vem e cola aqui. Na verdade, o que aqui, ó? Esse array aqui, ele tem as letras do alfabeto, tá? Então, ó. A, B, C. Esse daqui você não vai precisar mudar depois. Se você quiser mudar lá os objetos, os animais lá. Isso aqui você não vai mudar. Porque isso daqui são todas as letras do alfabeto. Então, é nesse array que ele vai pegar, na verdade, né? Cada letra e vai comparar lá com o nome do animal para ver se está certinho, tá? Então, esse daqui você não vai mudar. Vai ficar assim mesmo, tá? Outra coisa. O nosso... Deixa eu ver aqui. Texteans. Esse ans aqui é de answer, né? É de resposta. Eu devia ter colocado em português, mas enfim. Vai setar o texto assim, sem nada, tá? É... Deixa eu mandar aqui para vocês. O TXT Intro é aquele... TXT... É aquela introdução ali, né? Deixa eu... Vou colocar aqui, por exemplo, o jogo já vai começar, tá? Aí, eu vou dizer que o sistema vai esperar... Vou colocar aqui 3 segundos. Qual a hora eu coloquei 4? Vou colocar 3 segundos. E aí, o nosso... Array ans, aqui é o array das respostas, tá? Esse ans, como eu falei, é resposta, é answer, tá? Então, o array ans, load. E aqui, a gente vai colocar a segunda parte do outro negocinho de bloco de nota. Deixa eu abrir aqui. É, o bloco de nota de 2. E aqui sim, ó. Você seleciona, vai estar aí já, tá? Copia. Aí, vem aqui e cola. Aqui sim. Então, lá, aquele primeiro, eram as letrinhas do alfabeto. Aqui é o nome dos animais. Ó, zebra, coruja, urso. E você vê que ele tá com esse, com o número aqui, 0, 1, é o frame dele lá. Então, ó. Vem aqui. Clica aqui. Então, ó. Frame 0 é a zebra. Frame 1 é a coruja. Frame 2 é o urso. E assim vai, tá? Aí, aqui, tá nessa ordem, ó. Tá? O 0 é a zebra. 1 é a coruja. Aí, se você quiser botar mais, você bota. É só você dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui no último. E bota. Foi até o 12 aqui. Então, você vai colocar o 13, o 14, você vai colocar o nome. E aqui, você coloca também. Você coloca um, né, o outro frame aqui. Vai adicionando mais objetos aqui. Animais ou qualquer outra coisa, tá? Que, quando aparecer lá, aparece randômico, né? Aleatório, tá? Não vai aparecer exatamente nessa ordem aqui, não. A gente vai colocar pra ele aparecer lá aleatório. Mas é importante que, por exemplo, aqui o frame 0, aí lá tem que ser o 0 também. Pra ele saber quando, qual figura corresponde a qual nome, tá? Então, aqui certinho, sempre o, aqui ó, 0, 1, 2, 3, sempre o frame certinho de lá pra corresponder a coisa. E aqui, se eu mudar, já vai mudar. Se eu digitar, por exemplo, aqui uma palavra escrever errado, lá vai aparecer as letrinhas erradas. O que eu escrever aqui são as letrinhas que vai cair lá pra mim, tá? Que são as letrinhas que estão aqui, ó. Todas as letras do alfabeto. É, enfim. Vamos adicionar outra ação aqui. Esse texto estejou aqui, que é o que vai mostrar, né? Nada também, por enquanto. Cadê? Sete textos. Assim, sem nada. Aí, agora, aquele texto estejou da introdução, que aquela hora apareceu ali, né? Que era pra aguardar, agora não vai aparecer nada, deixa assim mesmo. E o animal vai ficar visível, né? Que aquela hora lá ele começou invisível, agora ele vai ficar visível, tá? Então, ficou isso tudo aqui no, é, na parte do Start of Layout. Aí, vamos adicionar um outro evento aqui. System Average Check. É, o texto estejou, né? Que é o que vai, é, me mostrar lá os pontos. Então, ele vai setar o valor. Setar o valor não, gente, peraí. Setar o texto da variável pontos, tá? Então, ele é esse aqui, ó. Tá? É esse daqui. TextStayScore, ele vai setar o valor ali da variável textos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma coisa. Ah, tá, tá aqui. E outra coisa. O meu HP... Setar frame da variável vida. Porque o meu HP tá aqui, ó. É esse carinha aqui que tá transparente. Eu tenho ele aqui, ó, frame zero sem nada. Frame um, um, dois, três, quatro e cinco. E como eu começo com cinco, então, quando eu iniciar o jogo, vai aparecer aqui os cinco coraçõezinhos. E conforme eu for perdendo, vai ficar quatro, três, dois, um, até o zero, tá? Então, aqui, essa parte do Average Check. Agora, vamos adicionar outro evento aqui. TextStayScore, né, que é a resposta. Comparar texto, assim, sem nada. E vamos adicionar aqui uma condição. O TextStayShow também está comparar texto sem nada, tá? Aqui, a gente vai adicionar um sub-evento. O ArrayAns IsAnth, quer dizer, ele estiver vazio, né? E aqui, a gente inverte. Aqui, a nossa função, que é a função Deixa eu ver. Chamar, não, sets. Qual a função sets? Enfim, bota o nome que você quiser aí na função. E o ArrayAns Delete A nossa variável RAND No ExoX, tá? Ficou assim. Deixa eu tirar esse negócio daqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Aqui, vamos adicionar mais um sub-evento. Não, vamos adicionar um ELSE, que fica mais fácil, em vez de eu ter que inverter. ELSE Sistema GoToLayout Finish Agora, aqui, então, a gente chamou a função set. Então, vamos fazer agora a função, né? Função 1 Função 7 O nosso alfabeto Ele tem o behavior de bullet, né? SetSpeed, então 0, tá? De início, ele ainda vai estar com um speed de 0 System Vai setar um valor Para Var Range Int Abre o parênteses Random Abre o outro parênteses O ArrayAns Ponto Ponto Widget Isso aqui é para ele É É a largura ali, tá? Peraí, acho que eu tenho que colocar mais um Coisa aqui O TXT Ants TXT Resposta Set Texto Trim Abre o parênteses Tokenet Abre o parênteses ArrayAns Ponto Et Abre o parênteses Variável RAND RAND Fecha o parênteses Vírgula Zero Vírgula Abre aspas Vírgula Fecha aspas E fecha os dois parênteses Tá? Ficou assim E o nosso animal Set frame Aqui faz o seguinte Pega essa parte aqui Não, essa parte não É Calma aí System Set value Para Variável LEN De LEN Abre parênteses O nosso TXT Ants Ponto Text Agora sim Pega essa parte aqui Esse Trim Tokenet Isso aqui Copia Aí aqui você vai dizer Que o seu Animal Set frame Aí aqui você cola Mas você vai fazer uma mudança aqui Logo aqui no início Você coloca um int E dá outro parênteses E aqui onde é zero Você coloca um E aqui você fecha mais um parênteses Que você deu lá Prontinho Agora vamos criar um sub-evento aqui Isso aqui tudo É para ele pegar Na verdade O O alfabeto Comparar com uma palavra lá Que vai estar Nos arrays Vamos aqui dar um sub-evento System Repeat Aí aqui no valor A gente coloca o var Range Não O var Lend Nossa O teclado está Var Lend Na ação Sistema Create Objeto O objeto Alfabeto Na layer Game Porque ali a gente Tem Tem duas Tem a layer do game Tem a layer do Do background ali Então vai ser na layer game Aqui X 290 No y Menos 100 Aqui Layer bar A gente tem duas layers aqui Então tem que especificar Aquela layer game E o alfabeto Set frame Array chair Ponto Index Of Abre parênteses Uppercase Abre parênteses Mid Abre outro parênteses Text stands Ponto Texto Que é o texto que tiver na resposta Que vocês que tiver lá na resposta Vírgula Loop index Vírgula 1 E fecha aqui os três parênteses Tem parênteses Mais aqui É Abri 1 2 3 Fechou 1 Tem parênteses Mais aqui Peraí Abriu 1 Abriu 2 Abriu 3 Ah tá Aqui não fecha o parênteses Aqui é vírgula E aqui você fecha o parênteses Agora sim Agora vamos criar mais um sub-evento Que é do nosso box Esbulho a instância variável set Ele tem uma variável de instância lá ativa Que é o ativo Don't Quer dizer ele está ativo E aqui uma condição Sistema Sistema Pick random stands Do box Aqui o nosso alfabeto Set position to another object Que é o objeto box O alfabeto Set speech Int Abre parênteses Random Abre parênteses 10,20 Quer dizer Vai estar Aleatório Na velocidade de 10 E 20 Alfabeto Set angle of motion De 90 graus Porque ele está em um bullet Então tem que dar o ângulo Para ele cair certinho E a nossa caixa aqui Box Vai setar o boolean Para falso Tá Deixa eu ver aqui Se já está Caindo O jogo já vai começar Vai esperar 3 segundos Ó Já está caindo As letrinhas Tá E você vê que é a letra Que forma Esse aqui Ainda não está clicando Tá Mas é a letra Que forma o nome Do bonequinho Que apareceu Então Está indo Vamos continuar aqui Adicionar um evento Agora do touch On tap É o objeto Que é o objeto Alfabeto System Subtrai um Da var Lens Lens Na verdade O texto Este show Sete texto Não Sete texto Não Apenas texto Arraychair Ponto At Abre parênteses O alfabeto Ponto Animation Frame Fecha parênteses Agora o alfabeto Spawn Another Objeto Que é a partícula Ele vai soltar a partícula Na layer Game E o alfabeto Vai ser destruído Agora adicionar outro evento Que é quando o nosso alfabeto Colidir Com o objeto Que é o Box Bottom Que é o chão O chão não É Essa parte aqui Então Sistema Subtrai Um Da vida O alfabeto Spawn Uma partícula Também Na Layer Game E o alfabeto É destruído Outro evento Aqui Sistema Comparar a variável A varlen É Menor ou igual a zero Aqui vamos adicionar um Sub-evento Deixo este show Vai comparar o texto Que é o meu TXTans Ponto texto Aí só que aqui a gente vai inverter Quando não for Tá E vamos dar uma condição aqui também Condição Que é o TXTans Comparar texto E botar assim Sem nada E a gente inverte Este aqui também Neste caso aqui O sistema Subtrai Um Da vida O alfabeto É destruído O TXTans O TXTans E eu vou Desmarcar isto aqui Inverter só esta primeira Aqui Esta aqui continua Invertida Esta primeira aqui Que não E aqui eu vou mudar Vai ser ADD 1 Para o pontos Tá Então aqui Ele vai adicionar 1 Para o pontos Porque ele conseguiu Formar uma palavra Certinha Aqui Que ele vai perder Uma vida Que ele não formou Então aqui Para finalizar Vamos comparar aqui Sistema Comparar variável Quando pontos For Igual a 12 O sistema Go to layout Finish 12 aqui Porque eu tenho 12 animais Eu tenho 12 Bonequinhos ali Então Quando eu tiver 12 pontos Significa que Eu fiz todos Então quando ele tiver Foi igual a 12 Ele vai para Para o final E também Sistema Comparar variável Quando a vida Foi igual a 0 Ela também vai Para o final Então eu vou Para a página final Ou quando a vida Foi igual a 0 Significa que eu perdi Ou quando o ponto Foi igual a 12 Que é o total Do meu bichinho lá Significa que eu completei tudo Então eu também vou Para o final Então aqui nessa parte Já terminamos E aí agora aqui Para finalizar Deixa eu pegar aqui O final Aqui eu fiz Aqui tem o texto O texto Estefinish Que começa aqui Como Game Over Nem precisa Nem vai aparecer nada Aqui Mas enfim E aqui na folha De evento dele A gente vai colocar Vai só comparar Aqui então É System Comparar variável Quando o meu ponto For igual a 12 O texto Estefinish Se é texto Você venceu Comparar variável Se a vida Foi igual a 0 O texto Estefinish Se é texto Você perdeu Então porque Ele vai vir Para o layout Finish Quando o ponto Foi igual a 12 Ou quando A vida Foi igual a 0 Então se ele veio Para cá Com um ponto Igual a 12 A mensagem Que vai aparecer É você venceu Se ele veio Com a vida Igual a 0 A mensagem Que vai ter É você perdeu E para finalizar Quando o touch É Tocar No BTN Start É O sistema Reseta As variáveis Globais E o sistema Go to layout Start Ele volta Ele volta lá Do início Como aqui Também tem Outro Tem outro Botãozinho Se eu Clicar No BTN Replay Aí aqui O sistema Reseta As variáveis Globais Só que agora O sistema Volta para o jogo Go to layout Game Bom Então é isso Vamos ver Se está funcionando Vou dar um player Aqui Ah Nem botei A parte Do start Mas enfim O jogo Vai começar O jogo Vai começar O que é isso Né? Enfim Deixa eu ver Se está Deixa eu diminuir Aqui uma coisa Para poder ficar Mais rápido Vou colocar Aqui quando pontos For igual a 3 Porque senão Vou ter que fazer Os 12 E aqui Quando pontos For igual a 3 Você também Não precisa Colocar 12 No caso aqui Eu coloquei 12 Significa que ele Só ia ganhar Se ele acertasse Os 12 Quer dizer Significa que Se ele errar Nenhum Então você pode Botar um pouco Menos 10 Significa que a pessoa Pode errar 2 Senão Ela só ganha Se não errar nada Enfim Aí é com você Deixa eu ver Se está funcionando Lá o final Coloquei aqui Se acertar 3 Já vai para lá Como eu falei Fica legal Se você colocar Só a sombra Só a silhueta Que fica difícil Ai que que é isso Ai errei Perdi o coração Lá viu Porque eu errei Ó Se acertei 3 Você venceu Enfim Então está funcionando Tá Porque eu botei aqui Que iria Se acertasse 3 Bom Então era isso Espero que vocês tenham gostado Beijinhos E até a próxima